Olha aqui os sistemas de lixos que temos, de lixeiras né, aqui na Expo Dubai 2020. Go ahead, no problem. Pode ver que nós temos os diferentes locais para cada tipo de lixo. E o mais interessante, a máquina fala com você. Vamos colocar aqui uma garrafinha de água. Você pisa, abre aqui em cima e agora... Olha só, tecnologia e o pessoal respeitando né, pode ver que não tem sujeira aqui. Também está cheio de lixeiras à disposição. O pessoal não vai deixar em cima das mesas e nem no chão também o lixo. Aproveitar para mostrar aqui o carrinho, esse aqui é dos funcionários, mas tem outros trenzinhos também que levam as pessoas de um lugar para o outro aqui. Que é muito grande né.